Olá, eu sou a Cláudia Abreu. Eu queria convidar vocês para assistir a peça P, Panorama em Quintana, no Festival de Curitiba, nos dias 30 e 31 de março, no Guairão. A direção é da Bia Lessa e, além de mim, o elenco conta com a Leandra Leal, Luiz Henrique Nogueira e Rodrigo Pandoso. E se você quer uma dica para assistir a peça, olha só, esse mundo anda muito longo. Então, nada melhor do que o teatro para a gente poder refletir sobre ele. Então é isso que você vai fazer em P. Espero vocês lá. Amém.